Achou um Rex? Processo. Pô, se pegue em mim. Ih, ele vai lhe bicar, ele vai bicar! Ele ficou, ele ficou pensativo. Alguém quer granada? Oi! Ih, cegou! Tô cego! Ih, cegou! Oi! O Dracarys... Pra te falar, você não acredita. Lembra daquela vez, naquela Huntryzinha. Em RPD, que eu desviei do Machadinho. Juro que não foi por mal, mano. Procurar, senhor. Caramba, que play! Cadê o Dracarys? O Dracarys? O leãozinho agachadinho. O leãozinho agachadinho. O leãozinho agachadinho. Ai mano, é tão bom acertar Blast Mine. O Gus tá pedindo cura no Ubuntu. Ah não, é 7. Na real é 3. Um Totem de Unbreakable, monstro. Enrola ele que eu levanto no Boom Totem. Eu vou crescer. Meu Deus! Não, é possível. E aí? E aí? E aí? Não, é isso aí? É isso aí? Não tem fone gamer, não tem fone gamer. Simplesmente inacreditável. Ah mano, esse cara é um ator, velho. Ah, eu não vou conseguir craftar mais um, eu acho. Uh, consegui! Cadê tu, Bojack? Ele tá sem bala. Não! Ele tá zonando todo mundo? Puxi! Não! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! E vai comitar? Cara, é comitou, mano. Vim! Valeu pelo resub, mano. Tamo junto, cara. Quanto tempo, velho? Vamos te ver já uns dois dias, já. Ah, não. Ela é... Ela é... Ela é... Ela é o ouva... Não! 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 Ai, me bloqueou Abre o T, mano Não tem sabota Meu Deus, enquanto eu tava aqui De volta a LT Ah não, mano Tripou a LT Ela pula, hein Cuidado O Helse atrasado Caralho, ela sabia Será que tem nurses calling? Obrigado por seus tanques Nossa Nossa Eu não tenho palavras pra Eu não tenho palavras pra descrever esse docto W? Tu não viu que eu e o Gustavo deu W? O que aconteceu? Que ele deu choque Viu que tinha duas pessoas em volta E pegou Insta Isso que aconteceu Oh 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 Ok 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 Galerinha Dá tempo Alguém abre pra mim Aí do lado Nossa Nossa Ele deu double back aqui Esse cara é mau Oxi O que não é Ah, tem não é E eu acho Não é E eu acho O que é O que é O que é O O O O O O Tchau.